O brasileiro foi chamado pela UEFA Super Global Star e Fenômeno Global. O artista agradeceu e disse que estava entusiasmado com o convite. A cantora de 30 anos Anitta cantará na final da Liga dos Campeões, a maior competição de futebol da Europa, também chamada Liga dos Campeões. A apresentação será em junho em Istambul, Turquia. Anitta Obrigado O cantor brasileiro reagiu com entusiasmo para participar do fechamento dos jogos. Estou muito entusiasmado com o fato de a notícia já ser conhecida. Estou muito satisfeito em participar do show final da UEFA Champions League de 2023. Disse ele Anitta disse que está contando as horas para o show. Mal posso esperar para me apresentar ao lado de Burnaboy. O programa será transmitido para mais 200 países e territórios diretamente do Estádio Olímpico de Atatúquim em Istambul em 10 de junho. O show pode ser acompanhado pelo i no canal oficial da UEFA no YouTube e na página oficial da Champions League em TikTok. EF a elogios à página da UEFA, elogia apenas a Anitta. Contexto, o cantor brasileiro é descrito como um artista que garantiu um enorme sucesso global em 2022 com o tema envolvido. Ele também lembra que Anitta Brock Records, que inclui o lançamento do seu quinto álbum de estúdio, intitulado Versões Min, e uma indicação para o Grammy, na categoria Melhor Artista, Carioca, Anitta explodiu em 2013 com o tema Zen. Muita estrela da mídia na América Latina, a poliglota Anitta é cada vez mais um fenômeno global, aumentando o interesse de públicos substanciais nos Estados Unidos, Europa e além, Diz o texto oficial.